Você ligado do canal Campeão, estamos apresentando a seletiva olímpica da Jamaica, direto do estádio nacional de Kingston. E agora estaremos apresentando a primeira série, semifinais dos 200 metros, feminino. Lembramos que a recordice da prova é a norte-americana Florence Griffith, com o tempo de 21'34, a melhor marca do ano de Sanya Richards, também americana, com o tempo de 22'09. 200 metros, feminino, consiste em três séries. Classificam-se para a final, as duas primeiras colocadas e mais dois melhores resultados. Aqui na primeira série a gente fica de olho na medalhista olímpica, simplesmente na medalhista olímpica de Pequim, Verônica Campbell Brown, ela que já ganhou a prata ontem, com 10'82 nos 100 metros. Ela foi, portanto, segunda colocada, está classificada para a Olimpíada para competir nos 100. E agora, ela aí, Verônica Campbell, rai A3, número 563, é a melhor jamaicana no ranking de 2012, este ano. O executor do estádio anunciando as atletas em suas raias, a Ijura Levy, raia de número 4. Essa é a raia de número 5, Silone Calvert. A raia de número 6, Samantha Henry Robson. Não temos a raia de número 7. E na raia de número 8, Karen King. 200 metros, recorde mundial, 21'34, menor marca do ano, 22'09. 4, anunciando as suas marcas. Atletas prontos. Ali vale muito a concentração. Prova liberada, são 200 metros. Primeira série para você acompanhar no canal, campeão. seletivo olímpico da Jamaica, para as Olimpíadas de Londres. Raia de número 2, Verônica Campbell Brown. Raia de número 3, atleta 563, para vencer a prova. Como destacava o Cláudio, a vitória de Verônica Campbell Brown. Corrida fácil, né? Prata nos 100 metros ontem, 10'82. Correu abaixo de 23, 22'78. Extra oficialmente. E em segundo lugar ficou a Samantha Henry Robinson, que estava na raia 6. Vitória tranquila da Verônica e esperada. Trata-se de uma prova semifinal. Mais uma vez, para você acompanhar a vitória da atleta da raia de número 3, Verônica Campbell Brown. Na segunda colocação ali, a raia de número 5, né? Me parece. A esquilônia Calvert. Aí a confirmação, com o tempo de 22'79, vitória de Verônica Campbell Brown. É um detalhe que a gente pode chamar a atenção, a demora do árbitro em fazer o pronto, né? Ou seja, em dar a largada, o definitivo, para fazer com que os atletas se levantem. Isso se justifica? Aí o resultado? Ali a confirmação, Verônica Campbell Brown, Samantha Henry Robinson e Esquilônia Calvert. É, isso se dá pelo fato de que os atletas precisam estar imóveis, totalmente imóveis, para que o último aviso, vamos assim dizer, da arbitragem seja dado. Há suas marcas, todos os atletas se posicionam nas marcas, e aí ele só manda levantar, ou seja, ele só dá o pronto, ou o set, depois que todos os atletas se encontram imóveis. Enquanto o atleta estiver balançando, ele não vai mandar, ele não vai mandar aquele aviso de pronto. Portanto, aquela pequena demora que a gente pôde observar. Agora vamos ficar de olho na segunda série, semifinais dos 200 metros, no feminino. Temos ali, ó, Keisha Torpe, Jade Bailey, Sherry Ann Brooks, Simone Fassi, Sharon Fraser Price, Samantha James e Sharon Simpson. Três grandes atletas presentes nessa segunda série. Sharon Brooks é uma grande atleta, uma das melhores atletas jamaicanas na distância, na raia 4. Na raia 6 nós temos Sherry Ann Fraser Price, este ano a segunda melhor atleta dentre todos os resultados obtidos, 22-53. Ela é a vencedora dos 100 metros de ontem, a qual a gente pôde observar a Verônica como segunda colocada. Portanto, Sherry Ann Fraser, vencendo os 100 metros ontem com 10,70, obteve o melhor resultado do ano de todos os tempos. E na raia 8, temos também Sharon Simpson, simplesmente mais uma finalista olímpica em Pequim. Estamos na contagem regressiva para acompanhar a segunda série dos 200 metros no feminino. e já também na contagem regressiva para a Olimpíada de Londres com quatro canais em alta definição para você acompanhar dos dias 27 de julho a 12 de agosto. Aí sendo ovacionada a atleta na raia de número 6, Shalian Fraser Price anunciando uma a uma as atletas dessa segunda série. A última série anunciada foi a Sharon Simpson E a Vuvuzela tocando E uma observação a fazer Sharon Brooks não compareceu para a prova portanto ela está fora apesar de estar na listagem ela não compareceu a gente pode ver a raia 4 vazia vejam ali Lembramos que ainda teremos mais uma série no feminino para depois acompanharmos 200 metros no masculino com a presença de Usain Bolt e Johan Blake Prova liberada 200 metros para você acompanhar do canal campeão seletivo olímpica da Jamaica Kingston estádio nacional de Kingston Vamos para a definição da prova a raia de número 6 Shalian Fraser Price Até soltou um pouquinho no final vitória de Shalian Fraser Price essa que você vê no vídeo Muito tranquila contra Sharon Simpson portanto as duas favoritas as quais eu já tinha citado sozinhas praticamente na prova estão classificadas para a grande final amanhã dos 200 metros feminino Olha nesse momento ela entra na reta já abrindo a passagem movimento de amplitude até mesmo de braço joelhos elevados e fazer uma corrida apenas de apresentação digamos assim é muito fácil muito tranquilo a vitória de Shalian Fraser Price vencedora dos 100 metros no dia de ontem mais uma vez para você curtir e ali a chegada à esquerda do seu vídeo atleta na raia de número 8 a Sharon Simpson daqui a pouquinho sempre bom lembrar né presença de Usain Bolt do recordista dos 200 metros com o tempo de 19 e 19 com a presença também de Johan Blake e ali a confirmação Sherry Ann Fraser Price Sharon Simpson as duas melhores ali o tempo para Simone Face 23,45 e Keisha Torpe com o tempo de 25,36 na sequência teremos a última série do feminino você vê imagens do estádio nacional de Kingston Jamaica e falando em 200 a gente lembra de outra pré-convocação através dos resultados obtidos no ranking de 2011 Ana Cláudia Lemos com a marca de 22 e 48 está pré-selecionada para a Olimpíada nos 200 metros feminino portanto mais uma esperança brasileira de chegar à final e quem sabe até brigar por essas mesmas jamaicanas que aqui estamos vendo Ana Cláudia Lemos brasileira portanto lembramos que amanhã 9 horas da manhã tem troféu Brasil de atletismo e amanhã também tem a grande decisão da UEFA Euro 2012 é um trabalho espetacular de toda a nossa equipe marcando presença em loco acompanhando para você a partir de amanhã às 3 da tarde a Espanha que eliminou Portugal nos pênaltis encarando a Itália que mostrou sua força vencendo a Alemanha Espanha e Itália jogaça amanhã a partir das 3 da tarde ao vivo no Esporte TV é o UEFA Euro 2012 chegando a seu momento de decisão ali é a informação para você Célia Walters Diandra Gilbert Allen Bayley Aneisha McAuling Caron Stewart Latoya King Jodian Williams Além de Ashley Kelly E agora a locultura anunciando uma a uma E o grande destaque que eu posso destacar para essa terceira e última série da semifinal dos 200 vai mostrar exatamente agora o número 819 é a grande atleta Caron Stewart ela que foi bronze nos 200 metros em Pequim 2008 e ontem nos 100 metros mais uma medalha foi bronze também ela gosta do bronze foi bronze nos 100 metros e bronze em Pequim mais uma que nós vamos assistir nas Olimpíadas portanto você vai acompanhar tudo em alta definição nos 4 canais Esporte TV já estamos na contagem regressiva suas marcas recorde do feminino mundial 21-34 de Florence Grift norte-americana conquistou em Seul 88 melhor marca do ano 22-09 de Sanya Richards Ross também norte-americana conquistada em junho essa é a melhor marca do ano vamos para a prova terceira série última dos 200 metros ninguém queimou prova liberada de olho em Carol Stewart ali a definição nos últimos metros vitória da Raia de número 4 a Neisha McAuling praticamente Carol Stewart correu para se classificar como eu citei no início da transmissão da prova dos 200 femininos se classificariam as duas primeiras colocadas mais duas por tempo a Neisha McAuling fez força chegou em primeiro está classificada para a final Carol Stewart chegou em segundo também está classificada para a final aí sim a final como eu já disse antes o bicho vai pegar valendo vaga para a Olimpíada de Londres estamos apresentando direto do estádio nacional de Kingston na Jamaica seletiva olímpica jamaicana aí a confirmação para você a Neisha McAuling 22-83 Carol Stewart com o tempo de 22-96 as duas melhores da terceira série do feminino e agora estamos apresentando o pódio é a prova de 800 metros feminino olha aí 800 metros femininos a vencedora recordista da prova recordista jamaicana da prova essa aí Kine Kine Sinclair portanto recebeu sua premiação ela que obteve a vitória com 2-0-1-55 certo Odinei Perfeito apresentamos ali o pódio dos 800 e agora vamos apresentar também o pódio dos 800 masculino dos 800 masculino quem conquistou foi Ricardo o Chambler o Ricardo Kuling com o tempo de 1-48 acabou conquistando ali a primeira colocação e aí exatamente o primeiro colocado na prova pelo menos por enquanto não apareceu o Ricardo Kuling não apareceu para a premiação está aí o segundo e terceiro lugar na prova o Ricardo Kuling que fez um tempo de 1-48 agora chegou ali com o tempo de 1-48 o Ricardo Kuling que não participou da cerimônia de premiação agora é a grande prova Odinei agora é a grande prova vamos acompanhar a partir de agora os 200 metros no masculino com 3 séries na terceira série a presença de Usain Bolt e mais uma vez 200 metros agora masculino a gente tem a presença olha aí a primeira série Jason Livermore Kevin Thompson Nikkel Ashmeet Nesta Carter Rashid Dyer Jason Young Dexter Mackenzie e Ramone Nikol Nesta Carter Raya 4 grande favorito para a primeira série semifinal eles já correram uma prova eliminatória nessa Carter que correu para 20.84 agora o locutor está anunciando Raya Raya esse é Thompson Kevin Raya de número 3 Nikkel Ashmeet Raya de número 4 Nesta Carter O Nikkel foi o vencedor da série preliminar estamos apresentando Rashid Dyer Raya de número 6 Jason Young a gente está vendo no fundo ali chegando de amarelo e o Usain Bolt que vai participar daqui a pouquinho da terceira série aí você vai vendo o Raya de número 7 Dexter Mackenzie e Raya número 8 Nikol Ramon estarão classificados para a final os dois primeiros colocados e mais dois resultados dentre os melhores tempos já obtidos daqui a pouquinho vamos acompanhar para você na Raya número 5 da série 2 e o Ramblake que é feríssimo que ontem bateu dos 100 metros e o Usain Bolt e na Raya e na série 3 também na Raya 5 e o Usain Bolt é vai ser bom demais 200 metros masculino lembramos que o recorde da prova é de Usain Bolt com tempo de 19 19 a marca do ano 19,91 de o Ramblake ambos da Jamaica ali toda a concentração para você curtir prova liberada primeira série 200 metros valendo vaga para a grande decisão no estádio nacional de Kingston amanhã a decisão dos 200 metros aí vencendo a prova a Raya de número 3 Nikkel Ashmith aí a confirmação de Nikkel Ashmith Raya de número 3 tempo não corrigido de 20,08 com Nesta Carter em segundo os dois melhores resultados das séries preliminar como eu falei Nikkel Ashmith foi o vencedor da sua série preliminar mais uma vez para você ver a chegada de Nikkel Ashmith se colocou a colocação para Nesta Carter lembramos que classificam os dois de cada série mas os dois melhores tempos juntando-se claro as três séries mais uma vez para você a prova aí o sprint final ali impressionante do Nikkel Ashmith ainda não temos o tempo corrigido agora sim com o tempo de 20,15 baixou bem de ontem para hoje em 20,57 para 20,15 é eu posso dizer que agora eles tiveram que fazer força para conseguir vencer está aí o resultado de todos eles Nikkel Ashmith Nesta Carter 20,37 podemos colocar o Jason Young lutando aí por uma das vagas no melhor tempo com 20,42 daqui a pouquinho teremos a segunda série podemos dizer de olho na raia 5 né Johan Blake o grande vencedor dos 100 metros rasos venceu Bolt inclusive vamos apresentar agora os atletas Shevon Shevon Kunigan Clement Campbell Aaron Ayer Julian Ford Johan Blake Kenroy Anderson Ramone Mackenzie e Herald Basquay Clement Campbell na raia 2 correu 21,54 não muito bem ele corre mais do que isso e na raia 3 o Aaron Wears venceu sua série preliminar com tempo de 20,71 acredito que esses atletas vão baixar seus resultados na raia 5 como o Odinei já falou Johan Blake o grande favorito correu fácil na preliminar 21,43 soltando é o nome da série lembramos que a melhor marca do ano é dele com tempo de 19,91 aí mesmo no estádio nacional de Kingston ele conquistou em maio o tempo de 19,91 a melhor marca o recorde batida em Berlim 2009 de Usain Bolt com tempo de 19,19 aí o público se vê no telão vai ao delírio estão aparecendo no telão está todo mundo feliz dando tchauzinho para as câmeras também nessa prova de 200 metros masculino temos atletas pré-convocados de acordo com resultados obtidos no ranking 2011 quando eu falo de atletas pré-convocados é claro que estou falando dos brasileiros Bruno Lins com 20,16 Diego Calvalcante com 20,40 o Diego obteve o índice exigido pela CBAT esse ano agora o locutor do estádio anunciando os atletas aí o Julian Forte e agora a raia de número 5 esse a melhor marca do ano ontem conquistou a medalha de ouro dos 100 metros Johan Blake esperança de medalhas para Jamaica na próxima Olimpíada Ken Roy Anderson raia de número 6 raia de número 7 Ramon McKenzie El Mascarado El Mascarado ele está com a máscara do Batman pois é e a raia de número 8 o Gerard Bascoe vamos para a prova de olho na raia de número 5 Johan Blake querendo chegar a final querendo buscar vaga querendo buscar índice para a Olimpíada de Londres com cobertura total dos canais Sport TV com 4 canais em alta definição para você curtir o melhor do atletismo mundial dos dias 3 a 12 de agosto a Olimpíada começando dia 27 de julho até o dia 12 de agosto essa é a seletiva série de número 2 prova liberada vamos prestar atenção em El Mascarado Raia de número 5 200 metros para você curtir da tela do canal campeão vai vencendo até aqui a raia de número 2 Clement Campbell Raia de número 5 vitória dele Johan Blake nos últimos nos últimos metros assim como aconteceu ontem nos 100 metros para conquistar mais uma vitória você vê de novo ali chegada de Johan Blake disputando com Clement Campbell é porque a gente não tem ali o visual da raia 1 não compareceu para a prova mas na verdade foi raia 3 o Aaron Wears foi exatamente o atleta que venceu a sua série preliminar passou muito forte os primeiros semestros deu uma olhadinha ali nos últimos 50 metros da prova deu uma olhadinha para o lado viu que estava classificado como eu citei são os dois primeiros ele soltou e Johan Blake vem muito bem chegou fácil na raia 5 portanto os dois classificados Warren Wears e Johan Blake classificados portanto para a grande final aí a confirmação do tempo 19.83 para Johan Blake ele confirmando 19.93 o tempo do Johan Blake na segunda colocação Aaron Ayer com o tempo de 19.99 número 844 19.93 resultado muito perto passa a ser o segundo melhor resultado de todos os tempos para esse ano e aí Bolt e aí ele e o Sam Bolt já se preparando grande ídolo da Jamaica e o Sam Bolt que é recordista mundial por três vezes dos 100 metros rasos e aí você vai vendo os atletas e agora a confirmação das raias Adolfo Nevers Hanukkah Wallace Marvin Anderson Iceland Walsh Usain Bolt Ryan Schultz Tristan Walker e Nicholas Watson na raias 5 vocês estão assistindo ainda de agasalho Usain Bolt venceu sua série preliminar correndo muito fácil correndo para 21-21 eu digo fácil para ele é claro que para nós isso chega a ser impossível mas 21-21 para um atleta que corre abaixo de 20 com certeza é uma chegada mais tranquila vamos assistir agora então como será a chegada já que ele sabe que o Han Blake vai estar na final caso o Bolt também passe será que tem forra amanhã? vamos acompanhar lembramos que ele foi recordista mundial dos 200 metros em 2008 Pequim com tempo de 19-30 e em Berlim no mundial ele fez 19-19 ele é atual recordista dos 200 metros rasos de olho na fera Hussein Bolt lembramos que a melhor marca do ano é de outro jamaicano acabou de vencer a sua série Johan Blake resultado conquistado em Kingston e aí o detalhe importante é que Hussein Bolt não correu abaixo de 20 esse ano ainda enquanto que o seu compatriota e adversário Johan Blake já correu duas vezes ele possui as duas melhores marcas do ano locutor do estádio agora anunciando atleta por atleta esse é Hanukkah Wallace a raia de número 3 Marvin Anderson Wesley Walt a raia de número 4 aí o público vai ao delírio Hussein Bolt raia de número 5 raia de número 6 para Ryan Schultz raia de número 7 Tristan Walker e raia de número 8 sendo apresentada agora Nicholas Watson vamos para a prova a robertura par a robertura Obrigado.